Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém, é uma alegria pra mim, uma honra poder estar aqui nessa noite, eu quero render graças a Deus por essa oportunidade, eu tenho sentido a presença de Deus aqui nesse lugar e poder compartilhar de um culto de adoração a Deus com você é um privilégio pra mim, viu? uma alegria conhecer essa igreja que dentro de pouco tempo tem sido tão bem falada em todo o Brasil, isso é uma honra muito grande, ao pastor Alexandre, a sua esposa, a pastora Ana Cláudia, Deus abençoe a vida de vocês, eu falei pra pastora Ana Cláudia, eu falei Regina, Regina é minha amiga, minha companheira, parceira de oração, minha ajudante, fica de pé rapidinho Regina, essa é a Regina, senta pra não ficar vaidosa mais conhecida como Nutella e alguém pensa, irmã, é porque a moreninha é um doce? eu digo, não, é porque é mole igual Nutella, não, brincadeira, é porque também é morena e é um doce e eu disse, Regina, o que tu tem de nega, a pastora Ana Cláudia tem de leitininho uma pensa, uma brancura, né? parece até um leitininho Deus abençoe, é um prazer conhecê-los, viu? rever também aqui o pastor Odilon, a quem eu já tive o prazer tenho o prazer de conhecer há algum tempo é um prazer, Deus continue abençoando sua casa a todos os pastores aqui que caminham na mesma visão do pastor Alexandre a gente percebe isso no comportamento dos pastores em adoração na igreja é o tipo de coisa que não dá pra fingir que não viu, né? Deus abençoe, é uma alegria poder dividir a tribuna com vocês e o pastor Alexandre, né gente? rapaz, eu nunca vi um branquelo com tanta ginga, meu irmão que parada é essa? não é não? do que os irmãos? eu tava ali assim, ó assim, daqui a pouco eu fui soltando eu fui soltando Deus abençoe, pastor abra comigo a sua Bíblia sentado mesmo como você está no livro de Esther capítulo de número 6 enquanto você vai terminando de localizar o texto sagrado eu sei que você consegue ser multifuncional e eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade pra dizer que eu trouxe alguns materiais de DVDs são DVDs de mensagens e se você desejar adquirir você pode estar fazendo isso ao término do culto eu acredito que em uma das saídas da igreja nas duas ou uma só alguém pode me ajudar? os materiais ficam como? naquela saída de lá, né? então tá bom os obreiros podem fechar todas aquelas portas vai todo mundo sair por lá hoje ninguém sai por ali nem por ali mas enfim os materiais estão ali e se você desejar adquirir vai ser uma bênção pra nossa vida e eu eu espero que você faça isso só se de fato, de verdade você você acreditar que vai estar levando pra casa algo que possa acrescentar na sua vida espiritual na sua alma às vezes eu sei que você é tão generoso é tão generosa que talvez você pense ah, eu vou levar pra abençoar o pregador mas a sua maneira de me abençoar não pode gerar um prejuízo pra você porque isso não é bênção e às vezes tem gente que é tão generoso que diz ah, eu vou levar mas aí deixa dentro do plástico coloca dentro da estante exatamente como comprou e isso não é bênção porque a bênção não acrescenta dor nem prejuízo só é válido você levar se você ou for dar pra alguém ou se você for tirar do lacre e introduzir num audiovisual pra poder observar o que Deus está falando com você entendeu? eu tenho aqui três que eu vou falar rapidinho deles tem muitos outros lá mas eu trouxe esses três aqui pra poder falar de maneira especial porque se você só puder levar um pra casa meu desejo é que você leve um que seja de acordo com a sua necessidade tá ok? tem um aqui que o tema dele é assim para quem não pode esperar para quem não pode esperar é engraçado porque o tema já está bem declarado aqui vamos fazer aquele negócio sempre tive vontade de fazer igual televisão a gente fala pra um lado e mostra o TVD pro outro para quem não pode cadê? tá funcionando? não tá vocês estão ligados vocês não estão ligados olha lá ó para quem ih, estão desligados vou fazer no Raul Gil então falando sério agora para quem não pode esperar é uma mensagem pra quem hum, olha lá ficou, ficou nervoso aí ele agora arrebentou a boca do balão obrigada para quem não pode esperar é uma mensagem para quem não pode esperar às vezes o pessoal vai lá na banca e diz irmã, esse aqui é pra quem? aqui a gente fala sobre Mateus capítulo capítulo 15 a mulher cananeia a mulher cananeia ela mudou a minha vida a história da vida dela mexeu com a história da minha vida quando eu observei a história da mulher cananeia o Senhor ele falou comigo minha filha perceba uma coisa na história dessa mulher quando eu entro no caminho de alguém eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer porque o profeta Isaías ele deixa isso muito claro falando sobre o Senhor na primeira pessoa ainda antes que houvesse dia ele já existia e não há quem possa fazer escapar das suas mãos operando o Senhor quem impedirá ele acrescenta mais e ele diz se o Senhor determinou quem pois o invalidará então o Senhor falou comigo veja quando eu decido fazer alguma coisa na vida de alguém eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer ele olhou para Zaqueu numa rua onde tinham aproximadamente 40 casas e sacerdotais e ele escolheu o cobrador de impostos ele disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém me convém é eu quero a decisão é minha entrar na tua casa e entrou ou não entrou? e fez segundo a sua vontade na casa e na vida de Zaqueu porque porque quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém ele faz e aí ele disse para mim minha filha quando eu entro no caminho de alguém eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer e o que isso tem a ver com a vida da mulher cananeia? o avesso porque não foi ele que entrou no caminho dela foi ela que entrou no caminho dele então ele me disse isso eu levo para minha vida quando eu entro no caminho de alguém eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer mas quando esse alguém entra no meu caminho eu faço por essa pessoa até o que eu não tinha que fazer foi mais ou menos o que aconteceu com a cananeia porque ele não tinha obrigação nenhuma de libertar uma mulher de sangue cananeu ele veio primeiro para os seus ela receberia depois da crucificação assim como o sangue vertido por eles também foi vertido a nós e por isso fomos chamados filhos por adoção assim também chegaria para ela porém ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada em casa então ela não podia esperar é como se ele dissesse assim aguarda a sua hora vai chegar não, mas o senhor não está entendendo eu não posso esperar fica aí na sua que em breve a luz que brilha para os judeus vai resplandecer para os judeus não, o senhor não está entendendo eu tenho uma filha endemoniada agora só estou parafraseando para você entender então isso aqui é para quem não pode esperar aqui a gente ensina a luz da palavra de Deus como se interpela Jesus porque se interpelar do jeito errado ele também passa por cima igual um rolo compressor para quem não pode esperar tem um outro aqui virtuosas de A Z só os casados digam glória a Deus só os que querem casar digam aleluia é para ambos tá bom para os casados a gente aqui dá uma receita de como ter uma vida feliz baseada nas escrituras sagradas nas palavras da mãe de Lemuel no livro de provérbios capítulo de número 31 e aqui a gente também libera uma palavra para aquelas que desejam casar-se não é para quem quer ter carro para andar é para quem deseja casar não é para quem quer beijar na boca é para quem deseja casar mãe Camila mas isso tudo não são privilégios do casamento são para quem deseja casar para quem não deseja o casamento vira um fardo então é para quem deseja casar tá aqui a gente fala principalmente principalmente aos casados mas libera uma palavra de revelação aos solteiros tem gente que diz irmã Camila eu estou esperando 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 e nada acontece amada o texto diz mulher virtuosa quem? quem aqui achou um rubi na calçada vindo para a igreja hoje? e um diamante na esquina você viu? alguém pegou uma esmeralda no meio do caminho? dá uma olhada na beira do caminho vê se tem um diamante alguma? não tem joia rara é escondida irmã Camila não entendi o senhor disse eu não estou demorando eu estou preparando um bom cavador para você minha filha tá bom? e ergue-te uma mensagem muito forte que o senhor ministrou ao nosso coração sobre a justiça de Deus não é a vingança de Deus é a justiça de Deus a justiça de Deus ele é Jeová de Sidequenu de Sidequenu e Havé é interessante porque quando você vai estudar a palavra de Sidequenu ela não é justiça apenas como nós falamos no vocábulo português mas ela sugere equilíbrio o que significa que Jeová é a nossa justiça não é apenas justiça para deixar um bem e outro mal porque isso é trapo de imundice a nossa justiça é assim na nossa justiça para alguém vencer alguém tem que perder na nossa justiça para alguém ganhar alguém tem que falir na nossa justiça para a justiça ser feita alguém tem que ficar preso né? isso não é justiça de Deus a justiça de Deus é equilibrada o nosso Deus é um Deus de balanças fiéis esse é o termo de Sidequenu balança fiel irmã Camila mas você está dizendo que Deus não mata? está dizendo que claro que não Deus faz tudo isso mas isso não é justiça é execução do juízo é outra coisa então aqui a gente ensina através da vida de H, Sara e Abraão que o Deus de justiça vai trazer equilíbrio para poder honrar H ele não destruiu Sara para fazer honrar Sara ele não aniquilou H e não colocou Abraão no meio desse fogo cruzado ele foi um Deus que estabeleceu um tempo de equidade de balanças fiéis para a vida de H de Sara e de Abraão Ergte é uma mensagem para quem está esperando uma mão mas não virá Ergte é uma mensagem para quem está esperando uma ligação mas ninguém vai dar Ergte é uma mensagem para quem está esperando uma visita mas não há quem se prontifique Ergte é uma mensagem para quem vai ter que aprender a levantar-se sozinho no meio do deserto está bom? Esther capítulo de número 6 quem achou diga amém gente esse virtuoso eu queria dar para a primeira solteira corajosa que tivesse coragem de sair do lugar e vir aqui correndo pegar vem 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 ai meu Deus Pai Santo vai lá onde está o material e pega outro pronto que a coragem dela foi grande varão separa um virtuoso aí que essa moça de conjunto o moletom é dela isso Esther capítulo de número 6 quem achou pode dar um amém há dois dias atrás eu estive com uma grande amiga nós tivemos a ideia de pregar uma mensagem juntas é uma coisa que de vez em quando o Senhor nos dá uma estratégia para fazer a gente escolhe um texto estuda o texto junto e simultaneamente a gente prega junto e há dois dias atrás o Senhor confiou essa palavra ao meu coração e ao coração dessa amiga a missionária Gabriela Lopes e hoje vindo para cá o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma vez mais essa palavra e ele disse que era para esse tempo oh aleluia Esther capítulo de número 6 nós vamos ler apenas do verso 1 ao 4 quem achou diga amém naquela noite o rei não pôde dormir de sorte que mandou trazer o livro das crônicas os registros do seu reino os quais se leram diante dele achou-se escrito então que Mordecai ou Mardoqueu tinha denunciado a Bictã e a Teres os dois oficiais do rei guardas da porta que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro e perguntou ao rei que honra e reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu e os moços do rei disseram seus servos coisa nenhuma se lhe fez e disse o rei quem está no pátio ora Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado disse o rei quem está no pátio ora Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado Somente até aqui você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Esse judeu mardoqueu, ele está de pano de saco, com cinza sobre a cabeça e posicionado já há algum tempo na porta do palácio real. Ele adotou esse comportamento porque houve um edito real para que viesse a aniquilar o seu povo. A porta do palácio, ele buscava ter acesso com a sua sobrinha que era rainha, Esté, a quem ele tinha um relacionamento, que o parentesco era de tio e sobrinha, mas o relacionamento de afeto era como se fosse de um pai e de uma filha. E agora ele está juntando todos os seus esforços, seus sacrifícios pessoais, espirituais, colocando, trazendo em evidência, em toda a sua maneira de viver, uma estratégia do céu, uma resposta do céu. Ao ponto que em dado momento, quando ele fica sabendo do edito e ele coloca isso diante de Esté, a Dassa, sua sobrinha, ele percebe que ela fica temerosa porque só poderia se apresentar diante do rei que ele fosse convidado e Esté já não era convidada há um tempo diante da presença do rei. Temerosa, ela meio que não vai dar uma resposta de pronto e de imediato acerca de uma intervenção para a libertação, livramento do seu povo, dos judeus. E ele vai deixar muito claro para ela, olha, será que não aprove o Senhor te colocar aí dentro para que você fosse um instrumento para que esse livramento acontecesse? Agora, todavia, Esté fica ciente, que se não vier de ti, de outra parte virá. Mas o Senhor dará esse livramento. Que homem crente, que homem de fé, que homem honrado. Este homem agora se curva diante de Deus. E não se curva diante deste homem que você observou no texto, considerado um homem mau. Eu me lembro que no momento do banquete em que Amã seria definitivamente desmascarado, o Esté, o rei pergunta quem Esté convida e ele diz, olha, chame aquele mau Amã. Amã tem a figura da malignidade dentro de todo o contexto histórico do livro de Esté. É ela mesma que coloca isso e a gente observa isso pela maneira com que ele agia. Um homem que fazia uso da autoridade para desmerecer as outras pessoas. Um homem que era abusivo, isso na verdade não é autoridade, é autoritarismo. E ocorria que todas as vezes que este Amã, que era um grão-vis, que era o segundo abaixo do rei, passava, as pessoas se curvavam. Mas o texto vai nos informar, a história vai nos contar, que Mardoqueu não se curvava diante de Amã. E isso foi lhe aborrecendo, isso foi lhe aborrecendo. Foi lhe aborrecendo, a ponto de que Amã contratou toda uma engenharia. Fez um projeto, colocou dentro desse projeto toda uma trama. Arquitetou, literalmente, arquitetou. Tamanho, metro, tudo planejou, a fim de enforcar este judeu, Mardoqueu, nesta forca. Enquanto tudo isto está acontecendo, enquanto faltam poucos dias para que uma perseguição se dê aos judeus, eles sejam mortos e sem direitos de defesa, e tenham todos os seus bens despojados para os seus inimigos, enquanto Mardoqueu está vestindo pano de saco, trazendo cinzas sobre a cabeça, e Esther está entrando no período de jejum, a fim de também ser usada como uma ferramenta de livramento para o povo de Deus, para o seu povo, Amã está traçando todos esses projetos, e uma vez concluída a arquitetura de morte, que ele tramou contra Mardoqueu, o texto diz que naquela noite, que antecipava a noite que Amã já havia determinado no seu coração entrar no palácio, para poder comunicar ao rei o consentimento da morte do judeu Mardoqueu, o texto vai dizer que o rei perde o sono. O rei perde o sono, e ele diz, traga-me o livro das crônicas, para ficar bem simples, para todo mundo entender, abre a sua boca e diga, o livro dos registros, diga registro, traga-me o livro das crônicas, o livro do registro, venham os seus servos, colocam o livro das crônicas, o registro, o que é o registro? O registro é quando você deixa anotado um feito, um feito tão grande que não pode passar desapercebido, um feito tão importante que desencadeou alguma coisa, um feito tão importante que precisa ser colocado em linhas, quando você pensa algo e guarda para você, o pensamento é seu, quando você registra algo, você está fazendo questão que alguém tenha conhecimento sobre aquilo, ele agora vai começar a meditar e vai observar os registros, e de repente, olha que coisa interessante, não apenas nessa causa agora com o seu povo, mas muito antes, numa causa que não envolvia o povo, Mardoqueu já tinha a nobreza de promover livramento para um rei que não era da sua etnia, e o texto vai dizer que ele, ao observar, aquele livro percebeu que Mardoqueu havia denunciado e automaticamente desbaratado um estratagema de alguns guardas para poder assassinar o rei Açoeiro, ele vai dizer aqui e deixar muito claro, ele denunciou a Bictan e a Teres, isso aqui é maravilhoso, é um homem de coragem, quem denuncia tem que dar a cara para bater, é tremendo, é por isso que o rei deseja agradar-se da honra de Mardoqueu, porque Mardoqueu, ao denunciar alguém, não é o tipo da pessoa que pede para o gabinete para dizer, eu ouvi dizer, ele não é do tipo da pessoa que pede para conversar, para dizer, olha, eu estou sabendo, não, ele é o tipo da pessoa que diz, tem nome, tem endereço, eu ouvi, e pode botar um no meu nome para dizer que sou eu que estou falando, ele denuncia a Bictan e a Teres, e livra o rei de uma conspiração para assassinato, eu não sei se você está atendendo, mas é uma pessoa, é um livramento que produz a uma pessoa, que beneficia toda uma nação, foi isso que Mardoqueu fez, isso foi registrado, um registro de um feito realizado em oculto, e por isso não gerou recompensa imediata, mas foi registrado, ainda não foi recompensado, mas está, ainda não foi publicado, mas está, ainda não saiu no jornal, mas está, teu pastor ainda não sabe, mas está, teus filhos não viram, mas está, o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer, a honra que você faz em secreto, gera recompensa em público, aquilo que Mardoqueu fez, vai gerar um registro real, quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 16, você vai ver Israel, vivendo um tempo de postasia espiritual, eles estavam tão distante, daquilo que agradava a Deus, no que tange a entrega de ofertas, e sacrifícios, principalmente, que o povo via, que a sentença não vinha de Deus, então o povo começou a dizer entre si, olha, pode ser soberbo mesmo, porque não apaga para esse pecado, quer saber, pode viver desregrado, como nós estamos vivendo, porque não há quem sentencie, o que nós estamos fazendo, Deus vai usar a boca do profeta Malaquias, para denunciar esse comportamento de Israel, contudo, todavia, o versículo 16 vai dizer, mas diga aí Malaquias, que todos aqueles, que temem ao meu nome, e todos aqueles, que falam em meu nome, há um registro, e um livro de memorial, diante de mim, aonde está anotado, o nome de cada um, o que Deus está dizendo é, para quem quer pecar, que peque, para quem quer ver o circo, pega fogo, deixa pegar, para quem está achando, que não tem consequência, que continue fazendo, diga apenas, para os meus servos, que eu tenho visto, todas as vezes, que eles mencionam, o meu nome com temor, isto está registrado, Malaquias, pega na mão, de pelo menos duas pessoas, aí vai, não segura de qualquer jeito, não segura com graça, meu irmão, aperta a mão dessa pessoa, e diga para ela, há um registro, há um registro, há um registro, eu não vi, teu marido ainda não viu, mas Deus te trouxe aqui, para dizer, está anotado, nos meus registros, reais, os teus feitos, há um registro, mulher, há um registro, homem, homem, Davi, em dias de lamento, vai cantar salmos, que começam tristes, mas que terminam alegres, porque enquanto ele ora, e ele canta, ele vai se lembrando, das coisas que Deus, já o permitiu fazer, é mais ou menos, como quando, a gente começa a orar, começa uma oração, às vezes de lamento, mas parece que o Espírito, vai trazendo a lembrança, né, aquilo que nos dá esperança, e a gente começa a lembrar, e daqui a pouco, cresce na oração, porque lembra, que é um registro, daquilo que aconteceu, no Salmo 56, lá pelo versículo 8, Davi está, numa dessas canções, e ele vai dizer, ah, ele começa chorando, e ele diz, mas porventura, ele não tem, as minhas lágrimas, que caíram no odre, registradas no seu livro, como é que tem lágrimas, no odre, registradas no livro, é porque, para mim e para você, é água salgada, para Deus, cada uma é uma frase, eu não sei para quem, mas Deus nos trouxe, nessa noite, hoje aqui, para dizer, talvez nem você lembra, mas eu, eu não tenho amnésia, diz o Senhor, talvez você falha, na recompensa, de quem fez alguma coisa, por você, você evita, até de fazer agradecimentos, porque não lembra, o nome de todo mundo, mas eu não sou assim, eu sei quantos fios de cabelo, você tem na sua cabeça, eu sei as causas, que tem te levado a chorar, e eu vejo, aquilo que tu tem feito, em oculto, todo feito, em oculto, trará de Deus, uma recompensa, não sou eu que digo, é o autor do registro, que afirma, Mateus capítulo de número 6, não façam como os fariseus, ele vai dizer, guardai, rugidares, mola diante de todos, ele acrescenta, quando a tua direita, fizer alguma coisa, não deixe que a esquerda, suspeite o que a direita fez, ele diz, quando tu fores orar, não vá às praças públicas, como fazem os fariseus, quando tu orar, ora em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará, publicamente, a recompensa pública, é para quem pensa, na recompensa pública, não, a recompensa pública, é para quem fez no secreto, sem a preocupação, de ser recompensado, esses dias, eu estava meditando um pouco, sobre caridade, e solidariedade, e ao observar, o judeu Mardoqueu, o senhor falou comigo, ele não é apenas solidário, ele é caridoso, e aí quando você para um pouquinho, para estudar, sobre a diferença, entre solidariedade, e caridade, eu vou tentar descrever, como se fossem duas pessoas, é mais ou menos assim, se eu pudesse descrever, como se fossem pessoas, e alguém me perguntasse, me diga aí irmã Camila, como é a solidariedade, eu diria, a solidariedade é linda, é ou não é irmãos, sem ironia nenhuma, é ou não é, é, a solidariedade é linda, é amada, é popular, é carismática, e se alguém me perguntasse, e a caridade como é, eu diria, ninguém sabe, porque ela não fala, e nunca tira foto, você consegue perceber, a diferença, de uma coisa e outra, e uma Camila, você está dizendo, que eu não devo ser solidário, não, eu estou dizendo, que o ser humano, é solidário, mas o cristão, é caridoso, Mardoqueu consegue entender, essa diferença, e é por causa, desses feitos, que agora o céu se move, em poral, de lhe trazer, uma recompensa, pública, eu não sei o coração, de qual cristão, a palavra de Deus, veio acertar hoje, mas ele está indo, ao encontro, daqueles que desejam, para dizer, olha, eu vou te ensinar, a ter prazer no secreto, eu vou te ensinar, a ser honrado, quando ninguém está vendo, eu vou forjar, o teu caráter, dentro de um quarto, de porta fechada, eu vou te tirar, uns dias, da rede social, para te ensinar, a observar, segredos, que não podem ser, publicados, a lugar nenhum, e em tempo oportuno, você vai ver, que o teu pai, que registra em secreto, te recompensará, publicamente, oh, aleluia, enquanto o rei, vê aquilo e pensa, e agora, foi feito alguma coisa, por esse homem, não, a mente dele, começa a trabalhar, e o que é, que eu vou fazer, por esse homem, porque quem serve, quem serve com honra, recebe honra, irmãos, Jesus vai dizer, a quem honra, ele diz, a quem honra, elogio, a quem honra, dinheiro, a quem honra, cargo, não, a quem honra, honra, a única moeda, que paga honra, é honra, e ele agora, vai procurar, uma maneira, de honrar, esse homem, que lhe honrou, e ele começa a pensar, o que eu vou fazer, para honrar esse homem, o que eu vou fazer, para honrar esse homem, enquanto ele, está pensando, em si, ele já estabeleceu, um decreto, qual decreto, eu vou honrar ele, eu ainda não sei, o que eu vou fazer, mas que eu vou honrar ele, dentro dele, ele já estabeleceu, um decreto, ocorre que ele, quer uma ajuda, para saber, de que forma, ele pode, estabelecer, o decreto, do seu coração, e aí ele pergunta, tem alguém aí fora, e os guardas, respondem, a mão, acabou de chegar, a gente leu aqui, que a mão, tinha acabado de chegar, por quê? porque ele, queria falar, do projeto, da forca, que preparou, para Mardoqueu, quem lembra disso, de galória a Deus? Só que, enquanto ele vem, para trazer, um projeto, o rei, já estabeleceu, um decreto, enquanto ele vem, com um projeto, o rei, já determinou, em seu coração, fazer algo, para honrar, a Mardoqueu, às vezes, a gente se preocupa, com os projetos, do nosso adversário, do nosso adversário, em nossa direção, e a gente pensa, rapaz, eu sei que estão projetando, eu sei que estão falando, eu sei que estão arquitetando, só que pare para analisar, o que o inimigo tem? Um projeto, o que Mardoqueu tem? Um feito, um projeto, nunca será maior, do que o feito, o nome de Mardoqueu, não está nos registros reais, porque ele tinha projetos, o nome de Mardoqueu, está nos registros reais, porque ele tinha o? Projetos, não entram nos registros, o que entram nos registros, são realizações, quando você vai contratar alguém, quando você deseja ter alguém do seu lado, você escolhe alguém que tem projetos, ou alguém que tem realizações, que obreiro é bom, pastor? O obreiro que diz, pensei nisso, pensei nisso, pensei nisso, pensei aquilo, ou o obreiro que diz, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, e já fiz aquilo? O que o inimigo tem é um projeto, o que Mardoqueu tem é um? O projeto não libera decreto, mas o feito estabelece o decreto, a mão vem entrando, com um projeto, só que ele vai dar de frente, com um decreto, quando é cabada a sebre, com manai, se eu fosse você, eu já estava glorificando, porque eu não sei se você está, entendendo, mas Deus te trouxe nessa noite de domingo, para te dizer, não temas os projetos, eu estabeleci sobre a tua casa, decretos, que vem antes dos projetos, que o teu adversário projetou, o teu adversário projetou, veja, o projeto é engenhoso, o projeto já está praticamente executado, mas ele será interpelado por um decreto, a mãe e nem ninguém, que execute um projeto, está habilitado para realizar um decreto, a não ser o rei, da boca de quem sai um decreto, da boca da única pessoa, que pode determinar o fim de alguma coisa, decreto é pontuar, quem determina o fim de uma novela, nunca é o protagonista, menos ainda o coadjuvante, por mais que sejam participantes, de tudo que está acontecendo, só pode determinar o fim, quem tem o controle do começo, a quem pertencem os decretos, a pessoas, que tem autoridade para determinar, como vai ser o, e que homem na terra pode determinar o fim, só tem um, João até se espanta, porque ele está muito diferente, de quando o viu caminhar sobre a terra, ele cai no capítulo 1, do verso 8 de Apocalipse, caindo como morto, ele pensa, quem é esse? Mas ele diz, João sou eu, ele não diz nome, por quê? Porque João conhece, só não está lembrando, porque está muito diferente, é como se o coração de João, perguntasse na revelação, do Apocalipse, eu quem? Ele diz, aquele, que tem a chave de Davi, não sei se você entende, mas a chave de Davi, é a porta do começo, da linhagem real, de onde tudo veio, mas ele não diz apenas, no capítulo 1 do Apocalipse, João vai mencionar, o seu encontro com ele, em outras ocasiões, e ele vai dizer, quem sou eu? Eu, eu sou o alfa, o começo, e é quem? E o fim, o ômega, você está entendendo? Tem pessoas que entraram hoje aqui, atemorizadas, como os projetos, mas Deus te trouxe aqui, para lançar fora todo medo, porque ele está dizendo, os projetos do teu adversário, não são maiores, do que os decretos, que eu estabeleci, para a tua vida, quando vi os teus feitos, sempre aplaudi, aplaude com vontade, na certeza, de que há decretos de Deus, estabelecidos para a tua vida, desde o dia, que ele te criou, ou aleluia, você não faz parte, de um processo aleatório, garoto, você não faz parte, de um processo, aleatório, de nascimento, menina, mas a minha mãe, não me queria, a tua mãe, não te queria, mas o pai, já te sondava, antes de você, entrar no ventre, do seu pai, da sua mãe, todos os projetos, que permeiam a sua vida, não passam disso, de projetos, ele vai chamar a Jeremias, vai deixar muito claro, Jeremias, aonde eu te mandaria, você vai, que eu te mandar dizer, você diz, onde eu te mandar entrar, você entra, de onde eu te mandar retirar, tu retira, ele diz, se eu te mandar edificar, tu edifica, quando eu mandar derrubar, tu derruba, a profecia é muito forte, e ele diz, senhor, eu sou uma criança, ele diz, não digas, eu sou uma criança, porque, antes que te formasse, quando a mãe entra, ele vem com projetos, com questões circunstanciais, quando ele encontra o rei, o rei, não tem, questões circunstanciais, o rei, tem feitos, substanciais, então veja, os projetos dele, perdem o efeito, diante dos decretos, do rei, olha ele dizendo, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te dei, Jeremias, se você não for até as nações, as nações, virão até você, porque eu já uni vocês, tem gente aqui, que está perturbado da mente, pensando, mas fizeram isso, a circunstância é assim, o jeito é assado, e desse jeito não vai dar, o senhor está dizendo, questões circunstanciais, eu me lembro, quando o senhor, chamou a Moisés, no meio da sarça, e disse, Moisés, vai, porque tu serás, o libertador do meu povo, ele disse, senhor, eu não sei falar, e a ira do senhor, se acendeu contra Moisés, diz o texto, por quê? Porque Deus, fica, eu vou usar um termo, só para a gente entender, indignado, de ver a gente, apresentando questões, circunstanciais, diante de palavras, substanciais, a palavra é, eu te chamei, ele diz, olha, mas eu não sei falar, aí a ira do senhor, se acende contra Moisés, e diz, quem fez a boca, do que fala Moisés? Não fui eu senhor, quem fez a boca, do mundo Moisés, eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo é, Moisés, eu não estou te chamando, porque você fala, porque se você fosse mudo, isso também não seria empecilho, para eu te usar, é você meu filho, eu já decretei, eu já estabeleci, ainda antes que houvesse dia, ele já existia, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, mas eu estou devendo, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, mas estão me perseguindo, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, mas o meu marido não é crente, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, Você se sente ameaçado Porque o inimigo sabe O poder de um decreto É por isso que ele lança Contra você projetos Com cara de decretos Então ele vem com um nível De ameaça como se aquilo estivesse Decretado Eu vou matar Eu vou destruir Eu vou acabar, eu vou eliminar É assim que ele age, ele já age assim há muito tempo Quando você observa o livro de 2 Reis Capítulo de número 20, se eu não me engano 1 Reis 20 Você vai observar um homem Chamado Ben Haddad Que se levanta contra o rei de Israel Acabe naquela ocasião E ele manda um mensageiro Liberar para Acabe um decreto Fala para ele que amanhã Antes do meio dia Tudo que é dele é meu E todo o povo desta terra Se tornará escravo Do meu reino Acabe ao ouvir aquilo Frouxo como era Manda mensagem de paz Quando o inimigo Manda mensagem de guerra Não devolva mensagem de paz Tem gente que prefere Ficar quietinho Para evitar o estardalhaço Você pode levantar A bandeira branca Para qualquer ser humano Nessa terra Mas quando o inferno levantar Com ele não tem paz É guerra E ele diz Acabe então Vai ficar com medo Ele diz Ô meu irmão Vai chamar o inimigo de irmão Ô meu irmão Não faz isso não Minha casa é tua Meus filhos são teus Fica comigo Fica à vontade Vamos jantar Vamos almoçar Quando você tenta Estabelecer paz Num reino espiritual Que deseja te armar guerra Ele não retroage Nem se aliança Ele expande o território Antes era só A parte de Israel Aí agora ele manda Uma segunda recada E ele diz assim Agora porque tu disseste Que é meu irmão Fica ciente Que amanhã Antes do meio dia O pó de Samaria Não será o suficiente Para conter Embaixo dos meus pés Ele estava numa parte Entrou agora na outra Acabe e fica cheio de medo O profeta se levanta O profeta Que o Senhor envia Diz pra ele Pode ir contra eles E aí ele pergunta Mas quem ataca Eu ou eles Aí o profeta diz Quem ataca é a gente Ué mas quem começou Foi ele exatamente Ah quem pode entender Quem pode entender Quem pode Às vezes alguém não entende A estratégia de ataque Da igreja Às vezes alguém não entende A estratégia de ataque Da oração Nas regiões E diz Mas por que você ora assim Mas por que você fala assim Eu falo assim Porque aqui você está vendo Eu tacando Mas não sabe Que quem começou Foi ele Quem ameaçou Foi ele Ele se levanta Contra o exército E o texto diz Que o Senhor entrega Os assírios Na mão De Israel Os assírios Saem fuga São eliminados Cabo de um ano Um ano Passa a revista Levanta-se o exército De novo Para contra-atacar Israel E eles diziam Dessa vez Nós venceremos O texto diz Que os assírios Enchiam a terra Enquanto Israel Se locomovia Como dois montes De cabras Agora nós vamos vencer Olha a palavra Dos assírios Da última vez Que eles nos venceram Eles nos venceram No monte Porque o Deus deles É Deus de monte Mas agora nós vamos Encurralá-los No vale Quando você está Do lado De quem estabelece O decreto O lugar não importa Eles dizem Vamos guerrear No monte Vamos guerrear No vale Porque o Deus deles É de monte Eu lembrei O Deus deles É de monte Elias orava no monte Respondia Fogo do monte Lembrei O Deus deles É de monte Encurrala eles No vale Porque lá A gente acaba Com eles Encurralaram no vale Os dois montes De cabra Acabaram com O exército Dos assírios Que enchiam a terra Eles fugiram Que nem criancinha Correndo pro colo Da mãe Depois do tombo Dois montes De cabra Por quê? Porque não importa A quantidade Quando eu estou Do lado De quem estabelece O decreto Não importa O lugar Quando eu estou Do lado De quem determina O fim Você está entendendo O decreto Como quem determina O fim É isso que Deus Está dizendo pra você Hoje aqui Porque tu teme Os meios Se eu sou O dono Do fim Eu sou O dono Do fim E os assírios Vão correndo Dizendo Corre Por quê? Porque o Deus De monte Também é Deus De vale O Deus De cima Também é Deus De baixo Saíram correndo Agora eu não te contei Um versículo Interessante Nesse contexto Sabe qual? Antes de meio dia Quando se deu a guerra Os 32 reis Que andavam Com Ben Haddad Já estavam Bebendo Entre as tendas Por quê? Eles tinham certeza Que não tinha como Dois montes de cabra Vencer uma multidão Que enche a terra São 32 reis Contando 33 Com Ben Haddad Contra um Acabe Mas é que não é Acabe Sabe por que Eles estão bebendo? É comportamento Que só se fazia Depois da guerra Mas eles Têm tanta certeza De que não tem Como perder Que eles já bebem Antes Olha pro teu irmão Falar pra ele O inimigo Tá bebendo Antes Enquanto ele Encharca a cara De vinho Aonde há contenda A gente vai se enchendo Do espírito Botou pra correr Meu irmão Com Senaquerib Foi a mesma coisa Senaquerib Tem um histórico Ele chega com a afronta E ele diz assim O que vai ser feito De vocês É o mesmo Que eu fiz Diga Aonde estão Os deuses de Ramat Aonde estão Os deuses de Arpade Aonde estão Os deuses de Sephavaim Aonde estão Os deuses de Rena Os deuses de Iva Ele traz um currículo Rapaz Um histórico De quem ele já destruiu Só que dessa vez Ele está em Jerusalém Ele quer entrar Em Jerusalém Aqui não tem Deus de Ramat Aqui não tem Deus de Rena Aqui não tem Deus de Iva Aqui não tem Deuses estranhos Como em Samaria Aqui só tem um Que que o Senhor fez Como um anzol Lhe pôs um freio E lhe puxou de ré Pelo caminho que veio Deus nos trouxe hoje aqui Para lembrar Que o Deus que você serve É o Deus do início Do meio E do fim Juízes capítulo 6 Gideão conhecido Como Jerubal Jerubal Destruidor De altares De Baal Quando o Senhor Lhe apareceu No terreno De seu pai Ele acabou Com o altar De Baal No outro dia Os anciãos E os demais Adoradores de Baal Da cidade Se levantaram Para dar cabo Da vida de Gideão Que por eles Ficou conhecido Como Jerubal Joás Que também era Adorador de Baal Quis poupar A vida de seu filho Se colocou A frente de Gideão E usou As seguintes palavras Agora vocês vão Contender por Baal Agora são vocês Que vão pelejar A peleja de Baal E aí eu fico Impressionada Porque para proteger O filho Ele diz para eles Pois se Baal É Deus Que se defenda Aí eu te pergunto Baal se defendeu De Gideão Baal se defendeu Da marreta Baal se defendeu De alguma coisa Não Porque o Senhor Já havia dito Para Israel Não cai na deles Porque eles tem boca Mas não falam Ouvidos Mas não ouvem Pés Mas não caminham Mãos Mas não apoupam Antes precisam Ser carregados Por aqueles Que foram criados E o nosso Deus Deus nos trouxe aqui Para lembrar Da sua grandeza E ele está dizendo Em contrapartida A isto Ele Ele tem olhos Como chama de fogo Ele tem os seus pés Como latão reluzente E na sua coxa direita Está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Levante a sua mão Para adorar Ao Deus que fala Ao Deus que defende Ao Deus que julga Ao Deus que protege você E que nessa noite Está desfazendo projetos Pelo poder Dos seus decretos Oh aleluia Oh aleluia 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 Oh aleluia Adore esse Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Cadê o menino daqui Que estava tocando o teclado Os decretos Isso aqui é aspas Aqui ó Os decretos Que o teu adversário Arquiteta contra você Não passam de projetos Um pouquinho só Mais baixinho E não quero nada lento Com estilo de casamento Não Faz um bom É por aí É mais ou menos Mas tem que ser baixinho Que ainda não Está acabando Calma aí Veja como todos os projetos De Amã contra Amardoqueu Foram frustrados Porque decretos Suplantam projetos Ele pergunta Para Amã Amã O que o rei faria Alguém cuja honra Lhe agrada Ele pensa Certamente Sou eu Faz o seguinte Coloca a sua coroa Nele Veste com as vestes reais Faça ele montar No seu cavalo real E coloque Para puxar A rédea do cavalo Um dos príncipes Maiorais Eu vou deixar Esse parêntese Para outro dia Quando o príncipe Puxa o cavalo Mas essa foi a ideia De Amã Porque ele pensou Há quem mais O rei honraria Além Esse é o problema Dos Amã Eles acham Que isso Eles Faz tudo isso Então Amardoqueu Vai lá E cuide Que nada do que tu disse Caia por terra Porque assim se fará O homem Cuja honra Ao rei se agrada Coloca Mordecai No cavalo Coroa Veste real E Amã Segura A rédea do cavalo O maior príncipe Do reinado de Açoeiro Vai ele puxando o cavalo E sabe qual é o problema? Ele tinha que anunciar Periodicamente O respaldo da honra Ele segurava a rédea do cavalo Dava mais ou menos Uns dez passos Parava e dizia Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Dava mais uns oito passos E dizia Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Dava mais alguns passos E sabe o que ele tinha que fazer? Eu não sei se isso começou Às quatro da tarde Mas se começou Não terminou Antes das seis Porque ele teve que andar Por toda Aquela província Anunciando isso Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei se agrada Assim se faz Ao homem Cuja honra Ao rei Se agrada Irmã, que coisa linda Eu quero essa coroa Também quero veste Eu quero o cavalo E o anúncio do príncipe O Senhor está dizendo A coroa é boa A veste é linda O cavalo é imponente Mas tudo isso é nada Sem o anúncio Por quê? Porque o anúncio respalda a edumentária É assim que fala edumentária? E edumentária Sabe por quê? O anúncio Traz todo o respaldo daquilo Que está sendo feito Às vezes a gente dá valor demais à veste Só que deixa eu lhe dizer uma coisa Toda a edumentária Toda a veste sem o anúncio Não é honra É fantasia Você sabia que bobos da corte Também usavam tecidos reais? Porque eles precisavam Contracenar algumas cenas Da família real Conta a história História com H mesmo História arquivada Registrada Que bobos da corte Também tem acesso A tecidos reais Para construir As suas fantasias Como o cara de brisa Não combina com o crente no culto Eu vou falar bem rasgado Que é para todo mundo entender Tem muita gente Achando que está na realeza Porque está com as vestes Mas sem o respaldo do rei É bobo da corte É fantasia Para ter honra Tem que ser respaldado Pelo rei Nenhuma autoridade Na terra Ocupa nenhum Lugar de honra Se antes de ocupar Primeiro não ser Anunciada Quem chegar primeiro A coroa Ou o anúncio Quem chegar primeiro O cavalo Ou o anúncio O anúncio do rei O anúncio Porque ele Respalda a coroa Ele respalda a veste Ele respalda o cavalo Ele respalda a honra Honra Tem que ter Respaldo Nenhuma autoridade Na terra Ocupa lugar de honra Sem ser anunciado Até eu Que não sou nada Não cheguei aqui E disse Olha hoje Quem vai pregar Sou eu Não Hoje está conosco Irmã Camila Vem Você já viu o presidente Fazer um anúncio Sem ser primeiro Anunciado por alguém Quando a presidência Da república Vai falar Os jornais São obrigados A interromper o programa Fazendo um anúncio Para respaldar A honra Da autoridade Leva mal não Irmão É desse jeito Que eu estou falando Tem muito bobo Da corte fantasiado Querendo dizer Que é da realeza Cadê o respaldo Cadê a mensagem Do rei Eu não quero viver Uma vida de vitória Em Deus Por fidelidade Porque aí É caráter de Deus Ele é fiel Eu não quero viver Uma vida de vitória Em Deus Faltada apenas Na sua misericórdia Porque aí É da parte de Deus Coisa boa É viver do seu agrado Porque aí Não é apenas fazer Porque ele quer Porque ele faz É fazer Porque ele se Agrara Respaldo Cadê o respaldo Irmão Mardoqueu tem respaldo E o Senhor nos trouxe Hoje aqui Para te dizer A tua honra Não vai caber Especulações Eu vou deixar claro Que foi eu que dei Que foi eu que fiz Que foi eu que levantei Chega de viver Num mundo de fantasia O bordão Na mão de O bordão De Eliseu O cajado De Eliseu Na mão De Geazi É fantasia Eliseu diz Geazi vai lá Pega o meu cajado E deita sobre o filho Da Tsunamita Ele deita sobre o menino E aí O que que acontece Porque tem cajado Mas não tem Respaldo Aí você vai dizer Irmã Camila Nada a ver Pode ser que Deus Não quisesse fazer Não É do jeito que eu estou te falando Tem que ter respaldo Sabe por quê? O mesmo Eliseu Vai usar uma coisa Que não era dele E ia ter a partida de Elias Elias sobe A capa desce Olha o contraste O cajado Na mão de Eliseu Não faz nada É fantasia Perdão O cajado de Eliseu Na mão de Geazi Não faz nada É fantasia Mas a capa de Elias Na mão de Eliseu Abre o Jordão É Deus dizendo Quem tem respaldo Quem tem respaldo Quem tem respaldo Você vai ver Um Mardoqueu Que não se preocupa Em saber Se a mãe está projetando Alguma coisa contra ele Ou não Nem vou entrar nisso Mas tem muita gente aqui Usando o seu tempo Para tentar desfazer O que sabe Que o inimigo está projetando Hoje Deus está te fazendo Um convite Ele está dizendo Vem caminhar Para as coisas do reino Posso te falar uma coisa? Se por ventura Dessa vida Mardoqueu se preocupasse Com os projetos de Amã Eles lhe seriam Distrações Para que as questões Do reino Não fossem resolvidas Agora eu te pergunto O que são maiores? Projetos pessoais Ou projetos de nação? Nação Quando há um tempo atrás Nós estivemos Na campanha de reelação A presidência da república Eu fiz uma apostagem Da seguinte maneira O que me preocupa São 53 milhões De brasileiros Preocupados Com a sua casa E esquecendo que as suas casas Moram no Brasil Irmã Camila O que isso significa? Eu quero dizer Que a causa coletiva Te inclui Queridão Se Mardoqueu Abre a mente Que eu estou contando Com a tua inteligência Se por alguma causa Se por alguma causa da vida Mardoqueu se distrai Como muitas vezes Nós fazemos Em querer desfazer O que o inimigo tem feito Ele poderia defender A si próprio Por um tempo Mas perderia Todo o povo E automaticamente Perderia a si mesmo Porque ele também Era Judeu Agora Quando ele luta Pelo todo Ao salvar o todo Ele salva É gente envolvida Com muita picuinha Pessoal São pessoas Que não estão entendendo Que os projetos De satanás Contra a sua vida São distrações Para te tirar do foco Em que a causa Do reino É maior Olhe para pelo menos Duas pessoas E fala bem alto Para ela ouvir Diga para ela A causa do reino É maior Não, você ficou sem graça Olha para ela E diga A causa do reino É maior Deus te deu alegria De te colocar Numa causa Que é maior Do que você Para fazer parte Do reino Você precisa entender Que o reino É maior Que seu ego Você sabe Por que tem gente Que se sente Muito ofendida Porque o ego É muito grande Ele acha Que tudo é sobre ele Quanto maior A ferida Maior o orgulho Porque você Sempre pensa Você viu Foi para me atingir Aquilo ali Eu vou dar Uma resposta Agora aqui no face Porque eu sei Que aquilo ali Foi para mim Printou a tela Do whatsapp Manda para mim Que eu estou fazendo Um dossiê Para acabar com ela Sai dessas coisas Que tem o teu tamanho Que tamanho Irmã Camila Pequenas Mas o pai te concedeu Um projeto maior Do que você E se ele está Te confiando Isso é porque Ele acredita Na grandeza Do seu espírito Porque a sua alma É individualista Mas o seu espírito É agregador Porque em ti Há espírito de vida Espírito de excelência Espírito de reino Tchau 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 Tchau